Olá, eu sou o professor da Escola Municipal Livre de Artes, o Ângelo. É super importante que antes de você assistir esse vídeo, você assista os vídeos das aulas anteriores. Beleza? Bora para o vídeo! E mais uma vez vamos ao papel. Aqui eu estou com o lápis verde e vamos começar da mesma maneira que começamos na aula passada, com um pequeno círculo verde. Lembre que sempre a gente vai fazer desenhos com formas geométricas. O mais importante é você não enforcar o lápis nesse momento, tá? Vamos seguir fazendo os mesmos processos que a gente fez o Goku. Vamos fazer agora linhas paralelas, aquele trapézio que fizemos na última aula também. Lembre que todos os desenhos são iguais, né? A gente está fazendo desenhos similares, lembrando sempre que é algo pragmático, tá? Aqui eu dividi a cabeça no meio e mais uma vez fiz aquele pequeno piquete, meio da cabeça para fazer a linha dos olhos. Agora eu vou fazer uma linha para dividir os olhos, lembrando sempre da proporção. Medindo uma, duas, três vezes, ok? É sempre importante você fazer isso daqui. Medindo também a lateralzinha para que isso fique na medida certinha, certo? Por isso a gente está usando essas medidas. Demarcar algumas linhas para fazer o nariz. Mais proporção, ok? Dois olhinhos para baixo, medir, fiz a proporção do nariz do personagem, ó. Faço uma linha superior dos olhos. Linha superior dos olhos, linha inferior dos olhos. Para que um olho não fique muito maior do que o outro. Faço a parte que parece uma gota, o olho. Outro, novamente, faço do lado, do outro lado a mesma coisa, ó. Como se fosse uma gota. Vamos desenhar o Naruto, seguido do Goku. Que são bem próximos. São estilizações de mangá, certo? Está na arena do personagem, mais ou menos onde eu vou colocar a boca. Faço uma linha. Vou fazer o personagem sorrindo. Então vai ser uma linha curva. Então, agora eu fiz a linha curva, certinho. Vou marcar a altura da orelha do personagem. Faço um traço. Começo a marcar. Orelha do personagem. Lembra da orelha do Dragon Ball? Bem parecida. Faço uma, agora faço a outra. Isso aqui é o esboço lógico. Eu quero que você entenda que a partir desse esboço você consegue fazer qualquer outro esboço dentro do anime que você está fazendo. Fez o personagem principal, todos os outros ficam parecidos. Medi agora a bandana do personagem. Fiz demarcações da sobrancelha do personagem, ok? Qualquer dúvida você pausa o vídeo e vai seguindo passo a passo. Estou marcando agora a parte de baixo da bandana do personagem. Do Naruto, né? E mais uma vez a gente vai desenhar uma forma geométrica aqui, ó. Um retângulo. Simplifica tudo antes de você finalizar. E lembrando também a importância de você fazer isso daqui com o lápis bem fraquinho. Eu estou usando o lápis de cor para demonstrar como você deve desenhar. Tudo isso que eu estou desenhando tem sim que ser feito bem fraquinho com o lápis preto ou um lápis de cor. Só que aí você vai ter que passar para outra folha. Vamos pegar mais algumas medidas. Para que o personagem fique na proporção certinha. Agora a linha do pescoço. Vou medir a largura da cabeça. E vou fazer uma linha do eixo. E vou medir vezes um, vezes dois. Olha. Vezes um, vezes dois, ok? Isso daqui é super importante para você deixar o seu personagem o mais proporcional possível. Faço uma linha. Agora vou desenhar o trapézio igual a gente fez o Goku. Faço a linha, dou uma forçadinha a mais. Lembra que se você consegue fazer desenho de palitinho, você consegue desenhar. Fazendo aqui onde vai ser o casaco do personagem. Ó, tem a gola bem alta. E aí é por cima do pescoço, tá? Não esqueçam disso. Agora eu vou fazer alguns detalhes. Ó, do casaco. Puxei para baixo. Em volta do nosso desenho de palitinho, a gente vai construir o corpinho do personagem. Fiz uma caixa toráxica, vou usar uma bolinha. Os círculos são muito importantes em qualquer desenho que você vai fazer. Por isso a importância de você fazer o nosso treinamento da segunda aula, ok? Vamos lá. Ó, a partir do círculo, a gente consegue ter uma ideia de fazer os braços. E aqui funciona da mesma maneira do Goku. Vamos fazer pequenos triângulos. Formas geométricas. Quanto mais você simplificar com formas geométricas, mais fácil o seu desenho vai sair, ó. Agora vamos fazer traços. Mesmo esqueminha do Goku, ó. Traços em diversas posições e por cima do círculo. Isso é super importante para que você não deixe o personagem com a cabeça chata. Cortando o crânio do personagem, certo? E depois que eu fiz esses pequenos triângulos, eu vou começar a encher eles. Mesmo esqueminha do Goku. Ó, faço triângulo, faço triângulo e por aí vai. Contorno de toda a cabeça do personagem. Isso daqui a gente vai fazer para simplificar. Mesma coisa do outro lado. Forço um pouquinho aqui, ó. Só para vocês verem o que eu estou fazendo. E faço a costeleta do personagem. A costeleta do personagem e o cabelinho que ele tem no fundo, né? Ó lá, agora eu vou começar a detalhar o processo da roupinha. Ele está com o casaco aberto. A referência que eu peguei. Fazer linha da cravícula. Sempre dá uma pause para que você entenda e faça da melhor maneira possível isso. Está rápido demais? Pausa e vai tentando. A gola da camiseta dele que ele tem por baixo. Agora eu vou reforçar aqui a linha do queixo. Da mandíbula. Reforçar as linhas externas. Fazer alguns detalhes. Da roupa do Naruto. Faço a íris do personagem. Lembre-se, sempre forma geométrica. Mais de uma vez eu desenho isso, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Está vendo? Para fazer a íris do olhinho do personagem. Agora faço a costeleta aqui e vou começar a demarcar algumas áreas, né? Os pelinhos do Naruto. Agora eu vou fazer as linhas do pescoço do personagem. Algumas rachuras. Reforçar isso daqui e logo mais eu venho com preto. Eu estou fazendo esses personagens bem estáticos para que vocês comecem a perceber que tudo realmente é forma geométrica. E quanto mais forma geométrica você usar nisso, melhor vai ser para o seu aprendizado. E rapidinho a gente acabou desenhando um Naruto. Tudo depende do seu treinamento. De como você vai fazer todas essas aulas que eu estou disponibilizando. Agora com a caneta preta a gente vai fazer o arte final disso daqui. E quando terminar eu volto. E quando terminar eu volto. E quando terminar eu volto. fazer a meio cota de malha que ele usa por baixo do casaco, tá? Aí eu vou fazendo traços na diagonal e depois eu vou trançar isso daqui. Estou dando os retoques finais, faço aqui os parafusos da placa de metal da bandana e vou fazer também o restinho da bandana dele com lápis verde aqui, fazendo bem circular, para que fique bem bacana, por baixo, vamos fazer ela bem curvadinha, bonitinha, para que nosso desenho fique bem legal, né? Aí agora eu vou contornar com a caneta preta e a gente tem o Naruto feito. O importante nesse exercício é que você entenda todas as ideias de desenho de construção e proporção. Às vezes seu desenho vai ficar estranho por falta de você medir, de analisar e planejar antes de começar a desenhar, certo? Então, prestem bastante atenção no esboço que vocês estão fazendo, que rapidinho vocês conseguem fazer um desenho tão bom quanto esse ou melhor.